E aí Oh Caralho, leque Oh, curti, hein Ops, amazão ia ficar brabo com essa aqui, hein Achei brabo Bora, bora ver em game Caralho, bonitona High-tech, cyberpunk 2077 Caralho, o ataque é da hora, velho Mano, que skin bala Na moral Parece que até vai dar mais dano, né, velho Porra Olha que doideira, mano Caralho, que doideira, velho Ah, ele ventila Ok Oberão E tome Julgamento da luz Olha, mano, mal dá pra ver a skill Quando sobe a tela assim, velho Oh, brabo, viu Curti, curti essas aqui Se eu acabar usando muito o pissamão Eu Se pau Caralho, mano Fala do gráfico de tijolo Olha os lobão Como vai, velho Caralho, tá muito foda Olha o cru, mano Hype Ficou um rastro de Caralho, da hora, da hora Ah Ah É das É das É das Minas Hum Bonitinho, bonitinho Numa pegada meio medieval, né Um canhãozinho de roda Foi uma B10 Só pra usar meu Tricaro de skin Foda-se Foda-se Olha, o tiro vai rapidão Achei que ia um pouco devagar o tiro Que viagem é essa? Deixa eu ver da Bigas Ai, que viagem Tá, essa ficou mais ou menos Vai Tem o Caralho Lenda do oceano Imperador do mar Porra Essa tá firulada, hein Caralho Caralho De luz parece o de água Um pouco Eu tenho de vento desse Bora ver Olha isso, filho Caralho Olha, ele taca o Ele taca o O dragão no cara Oh, bonito Bonito Porra Bonito Tá A1 é padrão Esse aqui vai dar aquele Marzinho Também Só que de areia Agora Mega tsunami Ah, o drag vai junto Oi Ó Provavelmente não, hein Provavelmente não, hein Edu Caralho Tá daora As animações Tá bonitão Tá bonitão E a paladina A paladina Tá Tá lembrando Tipo O rolê Naipi Grécia Tá ligado Diana Ana Ataque da hora Ataque da hora Ok, ok Tapão Pô Esse crítico Não consigo ver Nada da animação Tá Proteção Negócio 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 Animação Da de vento Prova Caralho Essa Ficou da hora Eu curti o efeito Tipo Tipo Uma wave Zona Que sai Tantando Tudo E a dark Oh, eu queria ter essa dark Viu, vai Boneca da hora É a mesma animação Da de água Essa daqui Eu curti as skins Mas não teve como Mano Na moral As do reifada Ficaram as melhor Pra mim Na minha opinião Porra Ficou muito foda Essa skin Aqui Mano Esse painel Virtual Que ele puxa Na frente Dele As skills Dentro do game Ficaram foda Pra caralho Olha isso Ele solta Dois canhãozão De raio Ficou braba Demais Todas Todas As skins Ficaram da hora Todas as skins Ficaram da hora Provavelmente Quando eu Subir o meu Pissama E se eu Ver que eu estou Usando ele Ou quando sobrar Uns pontos Chega uma hora Que começa a sobrar Uns pontinhos Tipo de skin Provavelmente Essa aqui Vai ser a que eu vou Comprar pra ele Hype demais Olha Eles acertaram Na maioria Tipo Teve umas Que eu não achei Tão da hora Mas Todas Ficaram Bonitas Pelo menos Com os efeitos Tipo legais Mano Essas Mano Na moral Os Inugami Ficou do caralho Caralho Ficou muito foda Essas skins Você é louco Tchau Tchau